Para se tornarem um dos maiores produtores do município de Rolim de Moura, a família Leal recebeu a ajuda de alguns projetos. O nosso incentivo que nós temos aqui, nós fomos primeiramente, Deus está dando saúde para nós, e nós começamos aqui plantando, aguando no caninho, pouca coisa, mas aí apareceu, vendendo pouquinho, aí apareceu as pessoas dando incentivo para nós, para nós plantarmos mais, por causa que o município precisava. Inclusive o sindicato dos trabalhadores, na época o Chico Presidente, juntamente com a dona Elza, dona Delícia, Marca Afonso, que são as pessoas que sempre estão com nós aqui, praticamente tem dia que quase estão aqui junto na horta com nós trabalhando, mas as pessoas que estão sempre incentivando e buscando benefício para nós, é o que articulou nós a trabalhar bastante para produzir, porque hoje no município de Rolim de Moura mesmo, nós temos hoje o PA, o PA Municipal, o PNAE Estadual, e temos a OPM, que foi o nosso primeiro projeto que nós começamos a entregar, é o que trouxe mais incentivo para nós. Aí depois foi vindo as outras conquistas, a gente foi adquirindo mais conhecimento, e buscando mais conhecimento para trabalhar. É isso que nos transformou nós a produzir mais, e sempre colocar mais qualidade. E nós estamos pretendendo, com a força de Deus, em vez de ficar mais ainda, porque nós estamos comprando um trator para ajudar um pouco já a família, porque a gente vai crescendo, a gente tem que investir, porque senão hoje a gente tem que investir um pouco, para a gente trabalhar um pouco menos, mas produzir mais com mais qualidade, usando mais tecnologia. Hoje, tudo que os governos, tanto municipal, estadual e federal, incentivar o homem do campo, ainda é pouco. Então eu vejo que tem que ter muito mais incentivo para poder segurar, principalmente, a juventude na zona rural. A família Leal tem um exemplo aqui, a gente pode falar que a gente vem acompanhando essa família desde 2007, 2008, quando iniciou o primeiro PA estadual aqui no nosso município, e hoje, os filhos dele que casou permaneceram na zona rural. Então isso é importante, não ir disputar emprego lá na cidade. Então eu vejo que governo inteligente, município inteligente, governo de estado inteligente, investe no homem do campo, porque ele pode ter retorno e agrega valor até no seu próprio município, porque a economia do município é um giro. Todos têm que produzir para que a cidade possa ter um amplo melhor. Porque onde tiver uma agricultura forte, vocês podem ter certeza que nós vamos ter uma educação melhor, vamos ter uma saúde melhor e também vamos ter um esporte mais saudável. Então eu acho que a agricultura é o elo para fortalecer a nossa propriedade. E outra coisa que eu queria parabenizar aqui é o nosso Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Sempre vem desempenhando com as informações e trazendo para a população tecnologia diferenciada. Hoje, o nosso município aqui colocou nas mãos dessa família Leal uma tecnologia que eles vinham pagando muito caro, que é a enxertia do tomate. Hoje a família Leal planta os tomates já através de enxertia. Então isso eles pagavam caro para poder enxertar o tomate. Através do nosso secretário Dionísio da Agricultura, hoje a família Leal está enxertando os tomates na sua própria propriedade. Duas pessoas que se capacitou e hoje está aí dando fruto, melhorando até a sua própria propriedade, a sua renda aqui no município de Olímpico. Tchau, 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 tchau.